Neste tutorial Pixel Snippets, vamos aprender a usar a ferramenta Sharp Cutout dentro do Pixel X. A ferramenta Sharp Cutout pode ser encontrada clicando no ícone Cutout no painel de ferramentas. Uma vez selecionada, você agora tem acesso a 6 formas diferentes que podem ser usadas para remover ou manter partes de sua imagem. Quando a ferramenta de formas estiver selecionada, basta clicar e arrastar para fazer uma seleção. Como a linha de seleção era verde, a ferramenta manteve tudo dentro do círculo. No entanto, se optarmos por remover, linha de seleção ficará vermelha. Agora tudo dentro da seleção é removido. Agora você pode experimentar com o resto das formas. Agora que você já sabe como usar a ferramenta de remoção de formas, divirta-se criando com o Pixel X. E aí A CIDADE NO BRASIL